No vídeo de hoje eu venho trazer pra você um plugin de saturação muito interessante, mais um da empresa Clanghelm, dessa vez é o IVGI, um plugin de saturação muito bacana pra você usar tanto no Master Fader, quanto pra dar aquela distorçãozinha, aquela saturada, pra dar aquela esquentada nos canais da sua produção. Tenho certeza que você vai curtir. Quer saber como baixar, instalar e utilizar? Vem comigo que eu vou te mostrar. Tá com dificuldade pra produzir sua música? Não sabe por onde começar? Então faça parte agora mesmo do curso Grave Você Mesmo a Sua Música. São oito módulos onde você vai aprender desde o início um passo a passo pra produzir a sua música do zero, com gravação, edição, mixagem, masterização e a distribuição da sua música nas plataformas de streaming. Clicando no link que tá na descrição, você garante o curso com um valor promocional de R$ 99,90. Entre agora mesmo para o Grave Você Mesmo a Sua Música e melhore o resultado das suas produções. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música, de forma didática e direta ao ponto pra você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. E hoje eu trago pra você o IVGI, um plugin de saturação e distorção muito interessante da empresa Klinghelm, aquela empresa que eu trouxe um compressor em um vídeo passado. Esse plugin é bem legal que você pode utilizar ele tanto no Master Fader quanto nas tracks individuais, né? No Master Fader de forma mais sutil, né? Pra trazer uns harmônicos e tal. E nos tracks individuais de uma forma um pouco mais agressiva mesmo, pra dar uma distorcida, pra você dar uma esquentada na track, né? Então bora pra tela do computador que eu vou te mostrar como é que você vai baixar, instalar e utilizar esse plugin. Bora lá. Já estou aqui no site, olha. Na parte do IVGI, saturação e distorção. Ele é um plugin bem legal, né? Essa Klinghelm tem uns plugins com uma aparência bem bacana. Essa é uma opção gratuita, né? De um plugin deles, que é o SDRR, que é um plugin pago. Porém, esse aqui é gratuito. Na realidade, ele não tem limitações. Ele só vem com menos funções do que viria o SDRR. Mas vamos lá. Vamos baixar aqui a versão de Windows. Ele tem pra Mac também, tá? Vamos baixar aqui a versão de Windows. E eu vou mostrar pra você como fazer o download aí, ó. Pequenininho, 4 MB. Aí a gente vai instalar. E vamos testar ele em uma mixagem. Tá precisando de algum equipamento pra produção musical? Então entre agora mesmo na loja da Rede Discovery. Eles são revendedores Arcano aqui no Brasil. Lá você vai encontrar fones de ouvido, interface de áudio, microfone e muito mais. Na hora de finalizar a compra, não esqueça de utilizar o cupom grave você mesmo. Dessa forma você vai garantir um descontão de 5% em qualquer compra na loja. O link tá na descrição. Após o download concluído aqui, vamos clicar no arquivo. E ele tem um instalador aqui, bem simples. Vamos clicar duas vezes no instalador. Vamos clicar em sim. E agora, vamos aceitar os termos aqui. Clicar em next. Next de novo. Aqui ele mostra onde vai ser instalado o plugin. Tá sendo instalado em VST Plugins. Excelente, é a pasta principal ali mesmo. Clicar em next. E ele vai te dar três opções aqui. Instalação VST normal, né? VST3 e Aax. Eu uso somente a VST3. Se você quiser usar a VST comum, aí o critério é seu. Ou a Aax, eu instalo só a VST3, que pra mim é suficiente. Vou clicar em next. Next de novo. Instalar. Agora clico em finish e pronto. Já tá instalado. Vamos abrir o Reaper. E vamos abrir, então, uma mixagem aí pra poder a gente testar esse plugin na prática. E aí, tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Duas vezes por dia tem vídeo novo aqui no canal. Então ativa o sininho e não esqueça de marcar todas as notificações. Dessa forma, sempre que sair um conteúdo novo, você vai receber a notificação no seu celular pra não perder nenhuma novidade. Eu já tô aqui em uma mixagem, né? Que eu fiz de uma música que eu gravei sem interface, inclusive, ó. E vamos trabalhar com essa mixagem aqui, ó. No caso aqui, ó, eu utilizei alguns plugins no Master Fader e esse plugin que a gente baixou, ele iria no lugar do Fresh Air, que eu tô usando o Fresh Air da Slate, que é gratuito também, eu já falei dele no canal, pra poder trazer essa saturação. Mas nesse caso aqui, vamos testar, então, com esse plugin que a gente acabou de instalar, que é o IVGI2, tá? Ele é um saturador, vai entrar aqui no lugar do Fresh Air. Ele tem, basicamente, quatro Knobbs aqui, né? Além de um Matter aqui, né? Um medidor, né? Pra você ver ele funcionando. Os quatro Knobbs são o Drive, que é o quanto de distorção você quer, o Assimix, que é a assimetria do sinal, tá? Pra você mudar a assimetria do sinal, sem interferir nos harmônicos. Tem o Response, que é em qual região você quer que os harmônicos atuem, olha. Vai desde o subgrave, grave, médio grave, médio agudo e agudo, tá? Então você pode escolher aonde a saturação, aonde os harmônicos vão acontecer, tá? É bem interessante. Vamos botar esse plugin pra funcionar aqui, mas vou utilizar ele com muita sutileza, porque estamos usando no Master Fader, né? Quando a gente utilizar ele nas tracks, então a gente dá uma agressividade maior. Vamos testar ele aqui. Perceba que você tem que utilizar ele com muita cautela, viu? Eu cheguei no 5 aqui, o negócio começou a distorcer de uma forma bem já feia, né? Então você tem que usar ele aqui no 1, no 3, principalmente no Master Fader, pra você não prejudicar toda a mixagem, ó. Coloquei aqui ele no médio agudo, né? Pra trazer umas frequências mais médias, uns harmônicos, e tá soando bacana. Em algum lugar, alguma chance pra tentar Me encontrar em alguém, mas tudo foi em vão Não consegui achar o brilho em outro olhar Bem interessante. Agora vamos dar uma distorcida em algum elemento da música, só pra poder a gente fazer um teste. Você já faz parte do nosso grupo no Telegram? Não? Então faça parte agora mesmo. O link tá na descrição. E por lá a gente criou uma comunidade muito bacana, onde a gente troca informação, debate várias ideias. Eu tô sempre por lá conversando com a galera. Enfim, uma comunidade mesmo de inscritos aqui do canal. Tenho certeza que você vai curtir. O link tá na descrição. Por exemplo, puxar uns harmônicos da caixa aqui. Vou colocar aqui o IVGI2 na caixa. Vamos puxar uns harmônicos dela. Vou desligar o plugin e vou ligar pra gente sentir a diferença, tá? Viu o harmônico bacana que trouxe pra caixa? Ele pode ser usado em várias situações, né? Na bateria, na guitarra, na voz, no master fader. Então é um plugin bem interessante pra você ter aí. E às vezes o som tá meio xoxo, o som não tá muito legal. Coloca ele que ele vai trazer uma sonoridade mais quente pra tua música. Facinho de baixar, facinho de instalar. Espero que você tenha gostado aí. E aí, gostou desse vídeo? Então comenta aqui pra mim. Seu comentário é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gosta do nosso conteúdo aqui do canal, faça parte do clube de membros do canal. Clicando no link que tá na descrição ou no botão Seja Membro, aqui embaixo no vídeo, por apenas R$6,99, você se torna membro e recebe vários benefícios, como lives exclusivas, onde eu faço sorteios de plugins pra galera, vídeos exclusivos, um grupo comigo, onde eu tiro as suas dúvidas, escuto suas mixagens e desconto nos workshops e cursos aqui do canal. Então não perca tempo não, torne-se membro agora mesmo. Por apenas R$6,99, você ganha benefícios bem bacanas. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!